Então, pessoal, hoje estamos iniciando o nosso curso de resolução de questões da FAURGS. Eu até diria assim, a gente coloquei um slide aqui, resolução de questões da FAURGS, até porque nós vamos resolver questões, certo? Mas, na verdade, a ideia é resolver provas da FAURGS. Ou seja, qual é a diferença entre uma coisa e outra? A diferença é a seguinte, eu tenho um outro curso meu, lá no meu site, que é de resolução de questões da FAURGS, que alguns aqui, inclusive, já têm esse curso, certo? E muitos do que estão assistindo provavelmente já têm também. Lá, como é que eu organizei aquele curso? Eu organizei aquele curso dividido por assunto. Então, eu fui lá, comecei com fonética. Aí eu fui lá e corrigi 10 questões de fonética. Depois corrigi... Estou chutando aqui os números, tá? Porque eu não tenho certeza dos números, só chutando. Depois corrigi 15 questões de acentuação. Depois, 10 questões de morfologia e assim por diante, certo? Então, eram questões já retiradas do texto, a maioria sem o texto. Porque senão, né, tem que ficar toda hora, cada questão um texto, não dá. Retiradas do texto, mas sem o texto, a imensa maioria delas, direcionadas a um determinado assunto, certo? Isso é uma maneira de corrigir questões. É boa? É. É excelente. Por quê? Porque a pessoa vai pegar, vai assistir ao conteúdo lá de crase, vai lá e faz as questões de crase. Assiste a aula de acentuação, faz as questões de acentuação. Isso é uma maneira. Isso é uma maneira, certo? Bom, mas como eu já tenho esse curso lá, eu resolvi fazer este curso aqui de maneira diferente. Por quê, gente? Porque vocês sabem que na hora da prova não tem esse negócio assim, não vai estar tudo separadinho, né? Não vai ser assim. Texto. Agora, três questões de acentuação. Agora, três questões de crase. Não é assim uma prova de concurso, né, gente? Numa prova de concurso é tudo fora da ordem. E além de ser fora da ordem, muitas vezes é misturado, certo? Então, vocês também têm que ter essa habilidade. A habilidade de resolver provas de concurso. Provas anteriores. E que esteja tudo mais ou menos misturado. Então, a proposta deste curso aqui é exatamente essa. É uma proposta na qual eu vou corrigir questões com o texto. Vai haver o texto lá, o que é importante, porque lá no dia vai haver o texto. Cujo conteúdo está totalmente fora da ordem. Não tem ordem ali, porque está conforme a prova, certo? Bom, uma coisa importante é o seguinte. A gente não tem muito tempo. O nosso curso aqui, ele é um curso de quatro encontros. Quatro tardes, né? E que no EAD vai dar lá, provavelmente, em torno de, deixa eu ver, cada tarde vai dar umas, vamos dizer, oito aulas, sete aulas. Então, vai haver no total lá em torno de trinta aulas, de trinta minutos, certo? Bom, então a gente não tem muito tempo. Como a gente não tem muito tempo, a gente tem que ter um determinado foco. E eu escolhi como foco das nossas correções as questões de gramática. Por quê? Porque interpretação de textos é feita em cima do quê? Em cima do texto. O texto que vai cair na prova de vocês é esse texto que está aqui? Não é. Então, se a gente pegar e começar a ficar muito tempo em cima de correção de questões de interpretação de texto deste texto, não vai ser o mesmo texto no dia, vai ser outro texto. Então, não é o ideal, entendeu, gente? Não é que vocês não tenham que fazer questões de interpretação de texto lá, né? Mas interpretação de texto é diferente de gramática. Gramática é assim, depois que tu viu o conteúdo dezesseis vezes, tu já sabe, o conteúdo não tem como errar a questão. Mas interpretação de texto não é isso. Por quê? Porque depende do texto. Cada texto vai ter uma interpretação diferente. Então, vocês vão ver que eu vou pular questões de interpretação de textos, a não ser quando eu achar que ela é, assim, digamos, útil para outras provas. Quando for uma questão útil, às vezes uma questão de semântica ou alguma coisa assim, que é útil para outras provas, aí eu não vou pular, daí eu vou dar. Mas, afora isso, quando for questão de interpretação de texto pura, ou seja, é só interpretação e não leva em consideração nenhum aspecto gramatical, eu vou pular para a gente não perder tempo, tá bem? Para produzir mais e utilizar melhor o nosso tempo. Vamos nessa? Eu vou seguir a ordem das provas, tá? Das provas. Esse material que vocês estão recebendo é um material com 500 questões. Obviamente, não dá tempo de corrigir todas as 500 no tempo que a gente tem. Não dá. Nem pensar, a não ser que eu fosse assim, tipo, letra B, vamos para a próxima. Bom, mas não é corrigida, né? Aí é dar o gabarito, o gabarito tem no final lá. A última folha tem o gabarito, tá? Se fosse só isso, daria para fazer as 500, mas não é só isso. Tem que explicar a questão e tudo mais. Então, não dá para fazer as 500, certo? Mas como eu vou pular algumas, então a gente vai acabar fazendo um total bem interessante. Outra coisa, no meio aqui, eu coloquei provas mais difíceis, provas mais fáceis e provas médias. Eventualmente, eu vou pular alguma prova. Tem prova muito fácil que a FAURGS fez. Por exemplo, teve uma que eu me lembro, não sei se está aqui, tem que olhar depois se está aqui, prova de motorista. Era nível fundamental, era uma prova fácil. Fácil para o tipo de prova que vocês vão ter, certo? Porque o fácil e o difícil depende de quem? Depende de quem está do outro lado, né? Porque é fácil para uns e é difícil para os outros. Mas vamos pensar no nível de prova que vocês vão enfrentar. O nível de prova que vocês vão enfrentar é bucha. Então, a gente tem que se preparar para uma coisa pior, certo? Para uma coisa mais difícil. Então, certas provas eu vou pular. Mas, como vocês vão ter o material, o pessoal que se matriculou no curso aqui vai ter o material completo, o que eu aconselho vocês? A fazerem todas. Vocês têm o gabarito, né? Faz tudo. Em casa, faz tudo. Não quer dizer que a gente vai corrigir tudo. Mas faz. Nessa primeira aula aqui, obviamente, eu vou ter que ir, vocês vão ter que ir fazendo junto comigo a questão, certo? Mas para as próximas aulas, o que vocês têm que fazer? Tem que trazer as questões prontas. Porque a gente não tem tempo de ficar o tempo todo lendo o textinho, né? Então, não dá, entendeu, gente? Porque esse curso aqui não é um curso de teoria. Não é que eu não vou falar de teoria. Claro que eu vou falar. Para explicar a questão, eu tenho que falar de teoria. Mas eu não vou ficar dando aula de acentuação, aula de crase. O curso não é para isso, tá? Isso nós temos o curso extensivo que vai ser no turno da manhã. Aí é outra coisa. Aí eu dou conteúdo, faço questão. Dou conteúdo, faço questão. Não é o caso aqui. Aqui é quem já tem algum tipo de conhecimento. Pode tirar, pode tirar. Aqui é quem já tem algum tipo de conhecimento, certo? E está aqui para quê? Para aplicar. Aplicar o conhecimento adquirido. Ok? Dadas as informações, agora sim podemos iniciar nossa aulinha. Vamos lá? Primeira prova. Está lá. Prova oficial escrevente 2004. Professor, é uma prova antiga. Está valendo ainda? Está valendo. Depende. Por quê? Português não mudou, gente. Coincissão de uma coisa. Não mudou. Crase continua a mesma coisa. Regência continua a mesma coisa. Concordância continua a mesma coisa. O que mudou? O acordo ortográfico. O acordo ortográfico cuja vigência plena partiu de 2015, tinha lá um período de transição e tal, mas pleno, ou seja, que passaram a ser exigidas as regras novas, foi em 2015. O que mudou? Mudaram as regras de acentuação, mudaram as regras de uso do hífen. Principalmente isso mudou. Então, quando aparecer uma questão de acentuação, em que tiver uma parte dela que alterou, essa eu vou pular. Vale a pena a gente poder ver. Nós vamos estar nos baseando em uma regra antiga que não vale a pena mais ver. Também quando for hífen. O hífen mudou totalmente. Não é mais a mesma coisa. Então, quando for questão de hífen, eu vou pular. Então, o que não vale mais aqui? O que não vale é hífen e boa parte da acentuação. O resto é igual. O resto continua igual. Pegar a prova do ano 2000 é igual às provas da FAUR de 2018. Mesma coisa. Só muda essa questão do acordo ortográfico. Certo? Bom, então 2004 não quer dizer que a prova não seja importante. É importante igual, tá? Vamos lá. Lá diz assim. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas com traço contínuo das linhas 2, 11 e 53. Vamos lá. Lá na linha 2 diz assim. Todo espaço de memória promove um ato de lembrar o qual costuma estar associado ou costumasse estar... Bom, mas é que é o costuma, né, gente? Porque promove já não está no presente. Se ela promove, ela costuma. Porque promove é presente, costuma é presente. Tem que manter uma certa lógica dentro da frase. Então é costuma. Aí linha 11. Linha 11. A casa... Não sei se é a casa. Depois tem as linhas... Senzala, acho que é. Deixa eu ver. Linha senzala. A linha 9 é senzala, tá? Depois vamos ter que preencher isso aí. A senzala do solar dos câmaras foi preservada casualmente por acomodar-se entre as fundações que dão sustentação à casa. Não fosse a semana da consciência negra... Ali tem um C subentendido. Não sei se vocês perceberam. Se não fosse... Estão perceberam que tem um C ali? Tem um C subentendido. Se não fosse... E aquele C vai fazer o verbo ficar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Fosse. Então é se não fosse. Tá bem? Se não fosse... Parará, né? Depois na linha 53, diz assim. Afinal, não seria de se esperar que a cidade... Ó, não seria. Tá vendo o seria? Circula aquele seria ali. Circula. Por que eu quero que você circule em esse seria, gente? Eu quero que você circule em esse seria porque existe um negócio chamado correlação entre tempos verbais. O que é correlação entre tempos verbais? Quem foi meu aluno do extensivo aqui sabe disso. Vai lembrar. São os namoros que existem entre tempos verbais. Os tempos verbais do subjuntivo. Quem é que lembra os tempos verbais do subjuntivo? Quais são? Essas horas eu não lembro de nada, né? Pessoal, depois do almoço não dá. Né? Faz esse tipo de pergunta mais cedo. Depois do almoço, aquela hora da jiboia, né? Qual é a hora da jiboia? A pessoa come e começa assim, ó. Né? Então, vamos lá. Tempos do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Quer mais? Tô ajudando. Pretérito imperfeito. E por último, ó. Não. Futuro do subjuntivo. Tá? Futuro. Então, são os três tempos. Esses três tempos, que são os tempos do subjuntivo, namoram, ó. Namorar. Me faça uma frase com o verbo namorar aí. Regência, né, pessoal? O que é que é namorado aí? Namorado não. Vem com... Ah, eu sou casado, é 17 anos, não é namorado. Ah? Casado, tá se ralado. Hã? Tem esse namorado. Agora é dia 12, em seguida tem dia 12, né? Canha presente. Botel cheio. Tá lá, né? Quem que tá namorado aí? Levanta a mão. Tu! Como é que é o nome da pessoa? Ricardo. Olha, Ricardão. Tá bem, agora faz uma frase. Não, não, faz. Vai lá. Faz uma frase com o Ricardo. Eu? Namoro e faz. Isso, muito bem. Merecedora de namorar o Ricardo. Porque a maior parte das pessoas dizem eu namoro com o Ricardo. Errado. Já foi questão de prova várias vezes isso. O verbo namorar é transitivo direto. Ele não usa a preposição. Quem namora, namora alguém. Então, se alguém chega pra mim e diz, quer namorar comigo? Pode ser a Gisele Bitt. Eu digo, não. Porque errou a regência. Eu me nego. Então, quer me namorar? Aí eu me agarro, gente. Pode ser a Dersi Gonçalves. A Dersi já morreu. Bem, tem sim. Namora morto também. Então, quem namora, namora alguém. Vamos lá. Os verbos do subjuntivo namoram verbos do indicativo. E existe um desses namoros que aparece bastante em concurso. Que namoro é esse? É o pretérito imperfeito do subjuntivo que tem um casinho especial com o futuro do pretérito do indicativo. Certo? Bom, então agora me ajudem. Agora eu vou ler lá. Vocês vão ler. Qual era o verbo que eu disse que eu vou ser circular e mesmo? Seria. Seria. O que seria é? É isso aqui. Futuro do pretérito indicativo. Pensei como é que tu sabe que é futuro do pretérito. Porque eu estudo. Entendeu? Está aqui, ó. Uria. Seria aqui é a desinência de futuro do pretérito do indicativo. Certo? Quando aparecer o futuro do pretérito do indicativo, quem é que ele namora? O pretérito imperfeito do subjuntivo. Qual era o verbo lá na sequência? Verbo estar, não é? Como é que é o verbo estar no pretérito imperfeito do subjuntivo? Estivesse. Estivesse. Pensei como é que tu sabe isso aqui? Eu estudo. Olha aqui. Tem o SSE. E aí vocês podem usar o macete. É o macete. Ria-se. Quando aparecer SSE, vai aparecer um Uria lá. É o macete Ria-se. Eles fazem parzinho, os dois. Está bem? Então, como eu tinha lá o seria, aquele seria meio que jogou o verbo estar para o pretérito imperfeito e ficou, estivesse. Sacaram o lance? Fácil, né? Quer dizer, agora que explicando ficou fácil. Não é assim? Resposta correta, letra C. Dois. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente os espaços entre parênteses das linhas 8, 24 e 38. Linha 8. Diz assim. No Parque da Redenção, que tem esse nome em alusão à abolição e à antiga presença afro naqueles limites, os recantos paisagíticos se remetem às culturas europeias. Culturas é feminino, sim ou não? Sim. Troca culturas por povos. Como é que fica? Remetem? Aos povos. Aos povos. Então, qual é o lance? Pegar o feminino e trocar pelo masculino. Se der ao, tem crase. Tem crase. Agora, e se em vez de as, olhem as alternativas. Olharam? Perceberam que todas são as? Sim, né? Tá. Mas e se fosse só o A? Só A. Remete a culturas. Como é que ficaria esse A? Sem crase. Por quê? A no singular, palavra no plural, não a crase, nem a pau. Se fosse remete a culturas, aí o A seria sem crase. Porque A no singular, palavra no plural, não a crase, nem a pau. Mas se os dois estão no plural, a gente troca pelo masculino. Como for, as culturas virou aos povos, é porque vai ter crase. Então, a primeira é com crase. Agora, linha 11. A senzala do solar dos câmaras foi preservada casualmente por acomodar-se entre as fundações que dão sustentação à casa. Com crase ou sem crase? Eu não falei dessa questão hoje de manhã? Pessoal que estava no aulão, pessoal que acordou cedo, né? Veio para cá, se perdeu, tudo. Estava tudo perdido aí de manhã. Estava tudo assim, mas o mozado está tonto assim. Onde é que é o prédio? Onde é que é o andar? Onde é que é o Porto Alegre? Né? Tudo assim. Mas chegaram, né? O que eu comentei com vocês? Que ia aparecer essa questão aqui. A pessoa que decora a regra, ela decora assim. Antes de casa, terra e distância, só tem crase se for determinado. Não é uma regra, é isso? Então, se eu disser, fui à casa e voltei, tem crase? Não. Mas se eu disser, fui à casa da Maria e voltei, tem crase? Tem. Legal. Ali, naquela frase ali, diz de quem é a casa? Na frase. Na frase. Dentro do final da frase. Depois de casa, diz de quem é a casa? Não. Não. O que aconteceu no dia lá? Um monte de gente no dia lá colocou sem crase. Por quê? Ah, é porque não está determinado. Mas, gente, eles já tinham dito qual era a casa. Desde o começo do texto, eles vêm dizendo qual é a casa. Que casa é essa aí? O solar dos câmaras. Então, a casa está determinada pelo contexto. Quando diz que tem que estar determinado, não quer dizer que tem que aparecer uma coisa logo depois, ela pode estar determinada pelo que apareceu antes. Que foi esse caso aqui. Então, aqui é com crase. Que dão sensação à casa dos câmaras, ao barraco dos câmaras. É com crase. Está bem? Então, com crase é a segunda lacuna aí. Agora, linha 24. Mas, proporcionalmente, a presença feminina é muitíssimo inferior à masculina. Viram que tem uma palavra feminina subentendida ali? Qual é a palavra? Viram, vi? Qual é a palavra? Não sei. Presença. Não tem uma presença entre o A e masculina? Tá. Vamos trocar presença, então, por trabalho. Troca por trabalho. Vamos lá, linha 24, troca por trabalho. Vai ficar assim. Proporcionalmente, o trabalho feminino é muitíssimo inferior ao trabalho masculino. Não deu UAU? Se deu UAU no masculino é porque no feminino vai crase. Vai crase. Agora, linha 38. Quantos desembargadores, presidentes de tribunais ou procuradores gerais emprestaram seus nomes às ruas da cidade? Se for as. Não estou dizendo que é, tá? Não estou dizendo que é. Mas se for as ruas, troca ruas por bairros, emprestaram seus nomes aos bairros. Se for as, vai ter crase, certo? Mas e se for emprestaram seus nomes a ruas? A no singular, ruas no plural, como é que vai ficar? Crase nem a pau. Sem crase. E aí a resposta correta fica a letra D de docinho. Tá bem? Entenderam aí a questão? Questão cheia de pegadinha, né, gente? Uma questão de crase. Tipo assim, o cara olha e diz, ah, crase eu sei. Aí chega lá, hum, hum, né? Não era bem assim, né? Beleza, vamos a três. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas pontilhadas das linhas 9, 21 e 44. Já tinha de vocês que era senzala lá, né? Senzala é com Z. Ah, e não com S. No meio, né? Claro que começa com S, mas no meio é com Z. Batizar, como é que é? Com Z. Aí, pessoal, mas batismo é com S. E daí? Por quê? De novo, o pessoal decorando coisa errada. Pessoal declara assim. Se a palavra tiver S, o Isar é com S. Tá errado! Essa regra não existe. Não existe uma regra que diga que se a palavra tem S, o S permanece. Não é isso. É se o radical da palavra tiver S, o S permanece. Mas é o radical que tem que ter o S. Por exemplo, analisar. Analisar não é com S. O radical. Analisar. Todas as palavras que tiverem a ver com analisar vão ter S, porque o S está dentro do radical. Analisar, analisei, analisou, analista. É tudo com S. Tá bem? Agora, entre batismo e batizar, qual é o radical? É bate. É bate, vai até o T. Acabou o radical no T. Então, o S não está dentro do radical. Então, o batismo é com S. Por quê? Porque o radical, o sufixo, o ismo é com S. Socialismo, o S não é com S? Capitalismo não é com S? Anarquismo não é com S? Ah, o ismo é com S. Agora, se não tem S na raiz, aí eu tenho que colocar isar com Z. Que é o caso de batismo, batizar. Qual é o outro exemplo? Que inclusive tem a ver com religião aí também. Quem é que lembra de outro exemplo que é assim? Catequese e catequizar. Pode escrever esse exemplo aí. Catequese não é com S? É. E como é que é catequizar? É com Z. Aí quer dizer, é uma exceção à regra? Não é exceção à regra. É que a regra não fala interesse na palavra. A regra fala interesse na raiz. Catequese e a raiz vai até o U. Acabou a raiz aí. Tá bom? Então, batismo é com S, mas batizar é com Z. E depois, acesso é com C, depois dois S. E aí a resposta correta fica a letra A. A questão 4 é de interpretação de texto. Conforme o combinado, vamos pular. Mas aí quem quiser marcar a resposta aí, né? Querem marcar? Não, não. Tem o gabarito no final, não vou dizer. É, vocês fazerem em casa depois, tá? Tem gabarito no final, quem quiser marca depois. Beleza. Questão 5, a questão de gramática. Vamos lá, é pontuação. A respeito da pontuação do texto, são feitas as seguintes afirmações. E aí a pergunta é quais estão? Corre, gente, cuidado com a faúra. Faúrgs em qualquer banca, né? Mas como nós estamos trabalhando com faúrgs aqui, a gente é faúrgs. Cara, eles são maquiavélicos. Nessas de 1, 2, 3, eles costumam fazer assim, ó, correta, correta, correta. Lá, de jeito que eles colocam, quais as incorretas? E a pessoa que está valendo correta, correta, já nem lê mais. É correta. E aí nem lê que eram as incorretas que eles queriam. Tem que sempre primeiro olhar se eles querem as corretas ou as incorretas. Mas tomem cuidado com esse negócio, tá bem? Porque errar a questão por causa disso, a pessoa passa o resto da vida se punindo, né? Porque errou, tá? Errar por não saber, não sabia fazer o quê, né? Mas errar porque rateou é outra conversa. Vamos lá, número 1. A vírgula depois de política na linha 14 foi utilizada pela mesma razão que é presente depois de desembargadores na linha 37. Então vamos lá, 14 e 37. Lá diz assim, linha 14. Como resultado concreto dessa mobilização política, vírgula, isso aí é uma adjunta adverbial, gente. É uma adjunta adverbial que está deslocada. Não é oração porque não tem verbo, tá bem? É uma adjunta adverbial que está deslocada. E aí a outra era linha 37. Linha 37. Quantos desembargadores, presidentes... Gente, não é uma lista de coisas aí? É uma lista, então é itens de uma série. É outra regra. Tem nada a ver com adjunta adverbial. É outra regra. É itens de uma série. Então o número 1 está... Errado. Incorreto. 2. A vírgula depois de Cândido foi utilizada pela mesma razão que é presente depois de coletiva. Cândido na linha 15. Como resultado concreto dessa mobilização política foi inaugurada uma erma de João Cândido, vírgula, Almirante Negro. Gente, o Almirante Negro não está explicando quem era o João Cândido? Quando explica e o núcleo é um substantivo, não é só explicar, gente. Porque tem uma carrada de coisa em português que explica. Termos explicativos em português. O apóstolo, o adjunto adnominal, a oração adjetiva explicativa, tudo isso aí explica. Então não vem com essa assim. Ah, se está explicando é aposto. Cuidado, não é verdade. Para ser aposto tem que explicar e o núcleo... O que é núcleo? Palavra principal. O núcleo tem que ser um substantivo. Isso é o apóstolo. Almirante Negro, não explica quem era o Cândido? Qual é a palavra principal de Almirante Negro? Almirante, que é um substantivo. Isso é um aposto. Isso sim é um aposto, está bem? Então, a primeira vírgula do Almirante Negro é aposto. Agora, depois de coletiva, na linha 34. Na Praça da Matriz, Matriz, graças à ação matreira da memória coletiva, Vesque, o nome oficial... O que é Vesque, gente? O que é que sabe dizer o que é Vesque? É uma conjunção. Vesque é uma conjunção. Que tipo de conjunção? Causal. É a mesma coisa que uma Vesque. Bom, o que é uma conjunção causal? Uma conjunção causal é aquela que introduz uma oração subordinada adverbial causal. Orações subordinadas adverbiais causais podem estar isoladas por vírgula. Então, aquela vírgula antes do que não tem nada a ver com... Vesque, né? Não tem nada a ver com aposto. É uma vírgula da... Escreve aí. Oração subordinada adverbial. Então, uma é aposto e a outra é oração subordinada adverbial. Ou seja, são coisas distintas. Totalmente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, a 2 está... Errada. Vamos a 3. Os travessões das linhas 33 e 36 poderiam ser substituídos por vírgula. Gente, quando aparecer uma questão como essa, 99,9% de certeza que vai estar certo. Porque em 99% dos casos, travessões podem ser substituídos por vírgulas e vice-versa. Quando é que não dá? Ah, não dá em coisas óbvias. Por exemplo, itens de uma série. Como é que tu vai substituir a vírgula de itens de uma série por travessão? Não dá, né, gente? Comi arroz, vírgula travessão, vírgula travessão, feijão. Não dá, né? Então, não é sempre que dá. Mas, geralmente, dá para substituir travessão por vírgula e vice-versa. Está bem? Sem que ocorresse alteração na correção gramatical ou no significado geral da frase. Vamos lá na linha 33. Lá diz. Pela instalação de um busto seu de fronte ao Palácio da Justiça, na Praça da Matriz. Agora ele vai explicar, não vai? Vai explicar. Matriz graças à ação matreira da memória coletiva. Fez que o nome oficial do logradouro conhecido de Pogos é Praça Marechal Deodoro, em Porto Alegre. Não está explicando, gente? O porquê que é matriz? Está explicando. Não é uma explicação? Se é explicação, eu poderia pôr vírgula. Se eu poderia pôr vírgula, essa vírgula pode ser substituída por travessão e vice-versa. Então, travessão pela vírgula e a vírgula pelo travessão. Então, apenas a 3 correta, resposta letra Brasil. Seis. Imaginando-se que o significado da palavra erma seja desconhecido pelo leitor, são propostas estratégias seguintes para descobri-lo. O que é isso aqui, gente? Se quem quiser escrever o que é a questão, escreve aí. Estratégia semântica. O que é estratégia semântica, gente? Estratégia semântica é quando a questão é o seguinte. Ela pergunta, caso eu não saiba o significado da palavra, o que eu posso fazer para descobrir o significado? Muitas vezes eles nem querem saber o significado. Eles querem saber o seguinte. Se tu não souber o significado, tu não tem acesso a Google, a dicionário, porque está no país da prova, tu não pode usar. Qual é a melhor estratégia para chegar ao significado? Bom, quais são as estratégias possíveis? Quisera anotar em termos resumidos aí. Estratégias possíveis. Um, campo semântico. Primeira estratégia, campo semântico. O que é campo semântico? Gente, se existe um conjunto de palavras com um determinado uso, se eu tenho uma palavra lá no meio delas, essa palavra deve ter o mesmo uso. Não é? Por exemplo, tinha uma questão da URGS lá, que dizia o seguinte. Que na Idade Média, pratos, copos, talheres, escudelas e... Sei lá o que mais que tinha lá. Guarnapos, não sei. Eram de uso comum. Guarnapos, dizia assim. Aí a pessoa não sabia quem era escudela. Que raio é escudela? Mas aí, olha só. Pratos, copos, talheres, escudelas. Gente, olha o campo semântico do negócio. Escudela está no meio de quê? Utensílios de mesa, não é isso? Então deve ter a ver com isso. Então essa é uma boa estratégia. É a gente ver o conjunto de palavras que está em volta do negócio ali. Isso se chama campo semântico. É uma maneira, tá? A outra maneira, a maneira dois, é ver a família de palavras. Família de palavras. O que é uma família de palavras? É como se fosse uma família de... De quê? De pessoa. É ou não é? É. Eáscara, por exemplo. Como é que está sobrenome? Ferreira Feijó. Olha aí. Isso aí, isso é... É Yáscara. É Ferreira Feijó. Estraga tudo. Dá. É que nem Pollux. É que nem Pollux. Como é que está no Impólogo? Essa pessoa pensa. Pô, lá vem o Agnostopoulos, né? Na história, né? Martins Gomes. Fua! Que chinelagem! Né? É fogo. O meu acontece comigo isso aí a vida inteira, né? Por que que está Feijó? Teu pai era Feijó. Era um Feijol. Né? Feijol. Né? Por que que teu pai era Feijó? Porque o avô era Feijó. Porque o avô era Feijó. E assim vai. Entendeu? O que que dá a família de pessoas para nós? O sobrenome, não é isso? Sobrenome é um dos critérios para saber que pertence à mesma família. Só que palavras não têm sobrenome. Palavras têm radical. Então, o radical é o sobrenome das palavras. Duas palavras que têm o mesmo radical podem pertencer a... Não quer dizer que pertença, mas podem pertencer à mesma família. Entendeu? Então, são as duas estratégias, gente. As duas estratégias são ver a família de palavras e ver o campo semântico. Essas são as melhores estratégias. Agora, se disserem assim, pela análise sintática... Já elimino. Análise sintática não serve para saber significado de palavras. Tá? Até o pessoal que é do extensivo aí, a Yaskara foi, o Enio também, né? Também foi, né? Lembra da frase que eu pus aqui na tela, aqui? Depois eu coloquei uma foto lá no grupo, o pessoal ficou assim, ó. Mas que frase é essa? Foi tu que mandou! Foi tu que mandou a foto, exatamente. Né? Como é que era a frase? Se as blugatides ouvassem trunfides apocolinas, então groncemente predimaríamos os chinfolanes de frelhô. Tem gente que desistiu do concurso naquele momento ali, né? E aí eu expliquei. Essa frase não quer dizer absolutamente nada. Né? Mas a gente pode fazer um monte de coisa com ela. Pode fazer análise sintática. Tu pode ver qual é o sujeito, o verbo. Dá? Dá pra ver. O que tá dizendo não quer dizer nada. Essas palavras não existem, né? Mas dá pra fazer análise sintática. Dá pra fazer análise morfológica. Dá pra saber qual é o substantivo, qual é o adjetivo. Então, análise morfológica dá pra fazer. Dá pra fazer análise fonética, ver o que é dígrafo, o que não é. O que isso serve pra saber o significado de palavra? Nenhum. Nada. Nada. Análise sintática, morfológica e análise fonológica não serve nada pra significado de palavra. Se aparecer, vocês automaticamente o que tem que fazer? Eliminar o alternativo. Tá bem? Então vamos lá. Lá diz assim. Imaginando-se que o significado da palavra erma, com H, vejam o que é com H, estão vendo? Erma. Seja desconhecido pelo leitor, são propostas as estratégias seguintes para descobri-lo. Relacionar a palavra ermo pela semelhança gráfica. Gente, qual é o problema aí? É que ermo é com H e ermo é sem H. Então são palavras diferentes, certo? Não tem nem o mesmo radical. Nem o mesmo radical tem. Então não dá pra ir por aí, tá? Depois, identificar a função sintática. O que eu acabei de dizer? Que função sintática não serve pra saber significado de palavra. Não serve. Três. Considerar o contexto em que a palavra tá inserida. Bom, isso aqui é óbvio. É óbvio que a gente tem que considerar o contexto, né gente? Até porque uma palavra num contexto pode ter um sentido e no outro contexto pode ter um sentido diferente. Não é isso? Completamente diferente, tá? Resposta correta. Apenas a três. Letra? Brasil. B. Sete. O termo que pode substituir no texto a expressão Vesquet, sem prejuízo do significado da correção gramatical da frase é... Essa aqui eu já tinha antecipado pra vocês. O que eu tinha dito quando eu falei sobre essa questão antes? Que o Vesquet é um nexo de que tipo? Causal. Pode escrever aí. É causal. Da ideia de causa. É a mesma coisa que uma vez que. Tá? Bom, pra eu substituir, eu vou ter que substituir por um outro causal. Certo? Apesar de que é causal? Não. É concessivo. Concessivo. Conforme, o que que é? Conformativo. Conforme é um nexo conformativo. Pois. O que que o pois é? O pois pode ser causal. Ele também pode ser explicativo. Mas ele também pode ser causal. Então, essa é uma resposta possível. Que cujo? Isso não existe. Não existe que cujo. Eu tinha um instrutor da autoescola. Faz tempo que eu fiz a carteira. O cara usava cujo pra tudo. E eu não sabia que era professor de português. Aliás, ainda bem que ele não sabia. Eu me sentava no fundo, assim. Tipo, as gurias lá. A Juscelain. Juliante. Tiago. Como é teu nome? Raquel. A Raquel. A gente conversa pelo WhatsApp e não sabe quem é a pessoa. A pessoa aparece. É uma pessoa de verdade. Isso aí sozinha. Por isso que a internet engana. Nunca comecem a namorar pela internet. Marca um café. Dá uma olhada na pessoa. Marca e espera que essa pessoa chega primeiro e olha de longe. Depois vai. Porque tu nunca sabe. Então, o pessoal lá do fundão. O pessoal senta no fundo. O pessoal tem medo da frente aqui. O pessoal não é muito corajoso. O pessoal do fundão lá, por exemplo. Por que que eu entrei nesse outro? Eu sentava no fundão. Eu fazia tal da autoescola e sentava no fundão. E ele falava cujo pra tudo, assim. Demônio desse instrutor. Pra ele tudo era cujo. E pior que ele dizia cujo no qual. Olha só. Ele criou uma coisa da mente doentia dele. E aí aquele acidente de carro. Cujo no qual morreu. Meu Deus. Eu queria morrer. Eu queria morrer. Até que um dia ele descobriu que eu era professor de português. Você também descobriu isso aí? Daí ele... Um dia chegou a aula e falou assim. Professor, né? Um monte de gente na sala. Tipo vocês, assim. Eu digo sim. De português, né? Eu digo... Uhum. Ele disse eu falo ou bem? Eu digo falo. Quase que perfeitamente. Ele disse me corrija quando eu raiar. Eu digo pode deixar. Mentira que eu vou corrigir. Passar o tempo eu tô corrigindo, né? Digo, sei lá aí que eu vou dar aula. Deu? Eu dou aula, né? Dá vontade, né, gente? Então aquele homem lá falava que cujo. É certo, né? Aquele homem falava. Agora não existe que cujo, né, gente? Porque o que é pronome relativo e o cujo também é. Como é que vai ter dois pronomes relativos seguidos? Não existe, tá? Tá. E por último, se bem que. Se bem que é concessivo. Qual ficou a resposta correta então? C. O pois. O professor não tinha que votar no texto? Tinha. Mas é que tem coisas que não precisa votar no texto. Que eu sei. Eu já posso dizer. Porque se a pessoa sabe a classificação do Nexo e o Nexo só tem uma classificação, não tem o que fazer, entende? É aquilo ali. Tipo, portanto, portanto é só conclusivo. Tu nunca vai fazer o portanto ser, sei lá, adversativo. Não existe isso. Não tem como. É impossível. Tchau, tchau.